Olá, meu povo do Jardim 3! Tudo bem com vocês? No nosso último encontro do Zoom, nós conversamos sobre a nossa família. Nós assistimos também ao vídeo do YouTube da semana passada sobre a árvore genealógica, o lugar onde a gente organiza os pertencentes da nossa família. Ainda falando sobre família, a gente não pode esquecer que é um lugar cheio de amor. E amor lembra poesia. Então hoje eu vou ler para vocês dois poemas. O primeiro poema é da autora Rosiana Murray, do livro Colo de Vó. O nome do poema é Máquina de Costura. A avó tem uma máquina de costura, que foi da mãe da sua mãe, da sua avó. A avó pedala a máquina e costura rendas na barra dos vestidos. Costura o sol e uma lua no bolso das camisas. Costura uma hora na outra e um carinho no outro. E o chão fica cheio de fios e linha colorida, enquanto a avó vai costurando amor. Já o outro poema é do autor Mário Quintana. E o nome é Mãe. Mãe. São três letras apenas desse nome bendito. Três letrinhas, nada mais. E nelas cabe o infinito. E a palavra, tão pequena, confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu. E apenas menor do que Deus. Para louvar a nossa mãe, tudo bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus. Que és do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Falando em poesia, amor, nada melhor do que uma canção. Agora eu vou mostrar pra vocês a música Família, do cantor e compositor Nando Reis. Família, família Papai, mamãe, titia Família, família Almoça junto todo dia Nunca perde essa mania Mas quando o neném fica doente Procura uma farmácia de plantão O choro de neném é estridente Assim não dá pra ver televisão Família, família Papai, mamãe, titia Família, família Janta junto todo dia Nunca perde essa mania Família E, família A Família Família E, família A Família Poesia, poema e música Realmente são uma prova de amor Eu espero que você se inspire E dedique alguma música ou poesia Pra alguém da sua família Que tal? Um beijo e até a próxima! 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 Sobre o seu trabalho